Essa arma é extremamente eficaz, capaz de transformar mesmo um bando de pessoas não treinadas em um grupo que poderia passar por cima de seus adversários. Uma arma bem simples de se fazer, extremamente eficaz, com um enorme peso ao longo de nossa história. Ela vai nos fazer pensar também sobre a importância da familiaridade do treino com uma determinada arma. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje irei falar sobre as foices de guerra. E, bem, é um assunto que até terá que ser dividido entre as foices de guerra mesmo, que são menos uma arma militar e mais uma arma improvisada para muitas revoluções, e as foices militares, que possuem vários nomes nas mais variadas regiões do mundo, possuindo versões na Europa, na China, no Japão e por aí vai. Então, vale até começar falando dessa diferença, entre o que chamamos de foice de guerra, que é uma arma mais improvisada e fácil de se fazer, e todas essas outras. E essa diferença se encontra basicamente na lâmina. As foices de guerra era uma espécie de evolução ou adaptação das foices utilizadas nos campos para plantar e trabalhar com a terra. Naturalmente, era uma arma de fácil acesso, principalmente a camponeses, e que, por isso, podia ter sua lâmina adaptada e transformada em uma arma de guerra extremamente poderosa. Isso ocorria quando, basicamente, transformava-se uma foice normal, de se trabalhar no campo, em uma arma de haste. As foices de guerra, por isso, possuíam cabos bem longos, que dão muitas vantagens em combate, algo sobre o que irei falar mais à frente. Mas suas lâminas se voltavam pra dentro, fazendo uma curva pra dentro, e possuindo fio apenas nessa parte interna, seguindo o princípio da lâmina das foices utilizadas nos campos, que eram lâminas de mais fácil acesso aos trabalhadores. Já as foices de guerra um pouco mais trabalhadas costumavam ser mais militares. E costumavam possuir, até por isso, nomes específicos dentro das mais variadas culturas, tendo também pequenas diferenças entre si e tendo nomes como a glaive na Europa e a naginata no Japão. E é interessante falarmos sobre essas armas para entendermos também a importância da familiaridade com uma arma para o seu uso. Em primeiro lugar, essas foices possuem a lâmina voltada pra fora, ao contrário da foice de guerra comum. E isso já é uma grande vantagem, por tornar a arma um pouco mais fluida, já que a lâmina curva permite que o usuário golpeie um adversário ou um cavalo, por exemplo, já que eram armas usadas também contra a cavalaria, fazendo um movimento mais natural. A lâmina curva, por isso, desliza mais fácil ao golpear, cortando melhor e permitindo que o combatente continue movimentando a arma de maneira fluida. Então vemos que, sim, essas armas são melhores do que as foices de guerra comuns. Mas, principalmente no caso da naginata, elas nos mostram também a importância do treinamento e da familiaridade com uma arma. E falou isso porque a naginata era uma arma muito utilizada pelas mulheres guerreiras no Japão, a chamada onabugisha, quando se tratava da mulher que ficava pra trás durante as guerras e que, por isso, protegia sua propriedade, ou a onamusha, que era a mulher que coordenava ofensivas mesmo a outras localidades, participando ativamente das guerras, sendo a mais conhecida delas, a Tomoi Gosen. Mas isso faz com que você se pergunte por que essa arma era a predileta delas? Bom, por ser uma arma de haste, já que isso aumenta o alcance dessas mulheres e multiplica muito também a sua força através do seu poder de alavanca, já que o cabo da arma é bem longo. Só que isso gera uma segunda pergunta, se é por ser uma arma de haste, por que não utilizar a lança, ou yari, que com o tempo foi substituindo as naginatás nos campos de batalhas japoneses? Justamente por sua maior leveza, eficácia e facilidade de produção? E aí vem a questão da familiaridade. Apesar de mulheres no Japão feudal participarem das guerras, principalmente em períodos de maior dificuldade, a sociedade ainda assim era patriarcal, o que fazia com que, de uma maneira geral, elas não possuíssem treinamento militar. No entanto, muitas casas mantinham naginatás penduradas nas paredes, como enfeite até, principalmente no período em que a arma foi deixando de ser usada. Isso fazia com que essas mulheres tivessem acesso a essas armas e pudessem treinar e se familiarizar com elas em casa. O resultado disso é que muitas eram muito mais proficientes justamente com essas armas. E por isso fazia todo sentido que elas dessem prioridade a elas, já que a perícia com uma arma, na maioria das vezes, é algo muito mais importante no combate do que a efetividade daquela arma, especialmente em períodos em que não se possuíam armaduras de metal muito avançadas. Então, entre usar uma arma de haste com a qual você pode ter treinado por anos, a naginatar, ou uma lança que você basicamente nunca utilizou, você sempre vai optar pela arma que lhe é mais familiar. Isso vai se aplicar também aos camponeses que utilizavam a foice de guerra. Em primeiro lugar, é claro, na maioria dos períodos históricos, eles utilizavam a foice de guerra por ser a arma mais efetiva que eles conseguiam fazer. Afinal, ninguém ia deixar que os seus camponeses ficassem produzindo armas, mas uma foice pra trabalhar no campo era algo a que eles sempre teriam acesso. Desse modo, tendo acesso a essa lâmina, eles podiam colocar elas em cabos maiores e, assim, criar uma arma de haste muitas vezes mais efetiva do que qualquer arma a que eles tinham acesso. E só isso já seria um grande motivo pelo qual eles usariam tal arma ao planejar suas revoltas e revoluções? Algo que aconteceu muitas vezes ao longo de toda a história, com diferentes graus de sucesso ou insucesso. No entanto, havia ainda esses dois outros fatores. O primeiro sendo a efetividade da arma que, assim como no caso das naginatais, multiplicavam a força e o alcance do usuário, sendo por isso uma excelente arma de guerra. E o fato de que eles também estavam mais familiarizados com tais armas, já que usavam suas lâminas nos seus trabalhos diários e que tinham, pela facilidade de produção, mais acesso a essas armas também, tornando-se muito mais proficientes e capazes com elas. Ainda assim, isso significa dizer que, embora as foices de guerra sejam armas bem efetivas, capazes de causar danos graves de perfuração e corte, elas ainda assim não estão entre as melhores armas de combate. E mesmo as mais voltadas para empreitadas militares mesmo, como as naginatais, foram sendo substituídas por armas mais eficazes com o tempo. Agora, algumas armas que vieram a ser muito efetivas no final da Idade Média claramente possuíam similaridades com as foices de guerra. As alabardas, por exemplo, sobre as quais já falei aqui, possuem uma lança na sua ponta, mas possuem também uma lâmina em um de seus lados que é mais voltada pra dentro e que, por isso, age de uma forma razoavelmente similar às foices de guerra. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado de mais esse programa e até o nosso próximo episódio. Grande abraço, pessoal!